O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, está de visita oficial ao Quénia e começou o dia de trabalhos a elogiar o espírito empreendedor de África. Numa cimeira em Nairobi disse que o esforço dos empresários pode ajudar a combater a violência. Quis vir até aqui porque a África está em movimento. É uma das regiões em mais rápido crescimento em todo o mundo. As pessoas estão a sair da pobreza, os salários estão a subir, a classe média está a aumentar e jovens como vocês estão a aproveitar a tecnologia para mudar a forma como a África faz negócios. Tal como o presidente Kenyatta disse, isto cria oportunidades para os africanos e para o mundo. Nesta visita à terra natal do seu pai, Obama pretende concentrar-se nos laços comerciais com a África. Espera-se que o líder norte-americano aborde igualmente questões relacionadas com a segurança, devido aos ataques do grupo extremista islâmico Al-Shabaab no país. Obama também vai estar presente numa cerimónia que assinala o bombardeamento da Embaixada dos Estados Unidos em Nairobi, em 1998. Muita vida é tudo.